Não é não? Ansiedade batendo pra chegar logo esse dia 12, rapaz. Chegou! Pois é. Que trabalhão, hein? Nós fizemos. Caraca. Barulho na net. A gente quer agradecer, desde já, a esses músicos maravilhosos que estão com a gente. Que são maravilhosos mesmo, não é média não. Com certeza. Hoje com a participação especial de um grande amigo aqui, que é o Riquinho Fidelis. Sabe, Riquinho? Vamos juntos. Bora lá? Vamos ser felizes? Tem voz aí, Riqui? Fala um pouquinho da voz do Riqui pra mim, por favor. Vamos lá, vamos cantar, vamos cantar. Nós fomos feitos um pro outro de encomenda, como a chave e a fenda, como a luva e a mão. O nosso amor é cama, surta e juventude, É demais, parece um grude, corpo, alma e coração. Sinceramente, amor, eu tenho que me viliscar de vez em quando, Pra ver se é verdade ou estou sonhando. Se a gente assim, se a gente assim, Se a gente assim sempre se quis, quem pode não ser mais feliz? Eu me convenço, literalmente, em suas mãos, apaixonar. Doutro planeta, eu já fui seu namorado, esta paixão entre nós dois, é coisa lá de Deus. Cuida de mim, porque você é mais real dos sonhos meus. No temporal, você é meu farol de milha, Meu som não brilha sem a luz, nos olhos teus. Nós fomos feitos um pro outro de encomenda, Como a chave e a fenda, como a muda e a mão. O nosso amor é cama, sutra e juventude, É demais, parece um grude, corpo, alma e coração. Sinceramente, amor, eu tenho que me viliscar de vez em quando, Pra ver se é verdade ou estou sonhando. Se a gente assim sempre se quis, quem pode não ser mais feliz? Eu me convenço, literalmente, em suas mãos, apaixonar. Doutro planeta, eu já fui seu namorado, esta paixão entre nós dois, é coisa lá de Deus. Cuida de mim, porque você é mais real dos sonhos meus. Cuida de mim, porque você é mais real dos sonhos meus. Cuida de mim, porque você é mais real dos sonhos meus. O coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Queria ter vindo e me ador Queria ter vindo e me ador Depois vieram os terubins Acanjos e os serafins Dizendo que o meu coração Dormia em um beijo de paixão De paixão E quando me dava por mim Meu sonho reinava no céu Ouvia os sons e os clarins Cantava o tom de Gabriel Meus angelicais tão ruins Brilhavam as cenas pra mim Caminhos de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Aí foi que eu, a noel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E seu coração me ganhou O coral de anjos cantou 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 Essa canção É atendendo a enormes pedidos Mas muitos pedidos Por sua vez, quem escreveu Foi ele, Almir Guineto E o nosso grande Zeca Pagodinho Diz assim ó Deixa Desaguar tempestade Inundar a cidade Porque arde um sol dentro de nós Queixas Sabe bem que não temos Seremos, seremos serenos Sentiremos prazer no tom da nossa voz Veja O olhar de quem ama Não reflete o drama Não É expressão mais sincera Assim Vem pra provar que o amor Quando é puro Desperde o aleto mortal Aí é que o bem Vence o mal Deixa a chuva cair Que o mal Tem bate fim Quando o amor decide mudar O visual trazendo a paz no som Que importa se o tempo Agora vai o ar Que importa Se há tanta lama nas ruas E o céu é deserto sem brilho de luar Se o clarão da luz O teu olhar vem me guiar Conduz meus passos Por onde quer que eu vá Se há tanta lama nas ruas E o céu é deserto sem brilho de luar Se o clarão da luz Do teu olhar vem me guiar Conduz meus passos Por onde quer que eu vá Veja O olhar de quem ama Não reflete o drama, não A expressão mais sincera Vem pra provar que o amor quando é puro Desperde o aleto mortal Aí é que o bem vence o mal Deixa a chuva cair Que o mal tem bate fim Quando o amor decide mudar O visual trazendo a paz no som Que importa se o tempo Lá fora vai mal Que importa Se há tanta lama nas ruas E o céu é deserto sem brilho de luar Se o clarão da luz O teu olhar vem me guiar Conduz meus passos Por onde quer que eu vá Se há tanta lama nas ruas E o céu é deserto sem brilho de luar Se o clarão da luz E o teu olhar vem me guiar Conduz meus passos Por onde quer que eu vá E o céu é deserto sem brilho de luar E o céu é deserto sem brilho de luar E o céu é deserto sem brilho de luar E o céu é deserto sem brilho de luar E o céu é deserto sem brilho de luar E o céu é deserto sem brilho de luar Salve Almir, salve Almir. Alô, família. Júnior Barros, Carrapite Rangel, muito boa tarde. Olha só, gente, tô chegando aqui agora. Estou invadindo a live de vocês. Desejando boas-vindas a todos vocês que nos acompanham aí de casa e prometendo boa música, como vocês já estão vendo, e também muitas emoções de bônus, porque nunca pode fugir das emoções. Sempre no finalzinho acaba tendo uma emoção ou outra, não é mesmo? Com certeza. Agradecendo também aos patrocinadores que em mais uma live estão apoiando, apoiando nossos artistas e também a cultura brasileira, nosso samba. Cris, tem recadinho aí já do pessoal que está entrando? Muito boa tarde ao pessoal de casa aí, como diz a Mari, né? O pessoal já está falando que domingo maravilhoso. Começou o nosso domingo aqui, com esses monstros da música. O pessoal dos quarentões aqui, o Iocinho, está mandando um grande abraço já. O Iocinho, um abraço. O pessoal de Pirassununga, Versos do Samba, o vereador Carlos Landinho, o cantor sertanejo Jonathan Moreno, o pessoal Zorinho e Galhardi, do União da Construção, também está mandando um grande abraço para vocês. O Dadão lá de Goiânia, inclusive fez um vídeo aí, falou para vocês tocarem um samba para ele. O grande compositor do Império Serrano, Aloysio Machado. Senhor Aloysio Machado. Está ligadinho em vocês. Milton do Rio de Janeiro, Rosimar Jacobi, Ebenízio da Vila, e a família Oliveira da cidade de Cordeiro, Rio de Janeiro. Mestre de bateria da Mangueira, Neto Brás, também está ligadinho. Elivelto Gorgonga, de São Carlos, também. Muita gente boa vendo essa live maravilhosa. Ô Cris, sabe que lá no Villa Garden também estão com um telão gigantesco assistindo a live, né? Poxa, que legal. O pessoal do Villa Garden está super ligado. Um abraço para todo mundo. Daqui a pouco a gente fala mais do Villa Garden. Bom, é o seguinte, olha, eu, Júnior Barros, quero agradecer a todos vocês que sempre têm nos prestigiado, têm dado essa moral, tanto para eu quanto para o meu copado de carrapicho. Sim, com certeza. Então, assim, nós estamos muito felizes e está cada vez mais acontecendo as paradas aí, né, meu irmão? Pois é, Juninho. Essa próxima música que nós vamos fazer, chama Nada Me Faz Voltar, é um samba que eu fiz com o Chico do Couro, o saudoso Chico do Couro. O saudoso Chico do Couro. E é um cara que me ensinou muito, um cara que eu considero demais, né, que hoje não está mais entre nós, mas que ensinou, assim, na verdade, muita gente de Araraquara, né, um grande sambista, e tocou no Mania de Samba, né? Na verdade, quando eu entrei para o Mania, eu fui fazer a do Chico, né? Pois é, exatamente. O Chico partiu. É, o nosso parceiro. Então, essa canção... É mencionada quando eu falo dele. Essa canção é de Carrapicho Rangel e Chico do Couro. Bora lá, vamos mostrar o nosso trabalho. Diz assim, ó. Eu vou sair daqui, quero sorrir, Nada me faz voltar Eu vou sair daqui, Quero sorrir, Nada me faz voltar Juro que vou Eu vou sair daqui, Quero sorrir, Nada me faz voltar Juro que vou Eu vou sair daqui, Quero sorrir, Nada me faz voltar Amor, eu só te dei, Carinho, eu só pedia Roupou a minha paz, Cadê minha alegria? Já fiz minhas mal, Mas já cruzei a ponte, Só nos restam agora Novos horizontes, Novos horizontes, Vou pensar em vir, Eu vou sair daqui, Carinho, eu só pedia, Roupou a minha paz, Cadê minha alegria? Eu vou sair daqui, Eu vou sair daqui, Quero sorrir, Quero sorrir, Vamos ver essa permissão? Vamos ver essa permissão? Desabra a permissão! Vai! Eu vou sair daqui, Quero sorrir, Nada me faz voltar Juro que vou Eu vou sair daqui, Quero sorrir, Vamos ver essa permissão? Nada me faz voltar Eu vou sair daqui, Quero sorrir, Nada me faz voltar Eu vou sair daqui, Quero sorrir, Vamos mudar! Nada me faz voltar Começa aí, papai! Vamos todo mundo junto? Vamos juntos! Vamos juntos! Se vai, Riquinho! Partiu! Vambora! 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 Noite, lua, Cheia, sacudindo a poeira, Solta o bicho nesse samba, Confrontando até o dia, Amanhecer sem ter você, Força, mano, pra viver, Louco, dorme, cego, Pra te ver, Eu quero ver você No samba, na quarta-feira, Samba, tudo que zoeira, Solta a raia! Eu quero samba, na quarta-feira, Samba, tudo que zoeira, Solta a raia! Na gandaia, Uma selva gelada e esmaia, E ninguém com o rodado da saia, Na gandaia, Na gandaia, Uma selva gelada e esmaia, E ninguém com o rodado da saia, Vamos de novo! Noite, lua, cheia, Sacudindo a poeira, Solta o bicho nesse samba, Confrontando até o dia, Amanhecer sem ter você, Força, mano, pra viver, Tô tão doido e cego pra te ver Eu quero ver você no samba da quarta-feira Samba do que zoeira, só raia Eu quero samba da quarta-feira Samba do que zoeira, só raia Na gandaia, uma selva gelada desmaia Me liguei com o rodado da saia Na gandaia, uma selva gelada desmaia Me liguei com o rodado da saia Vamos subir? Vamos subir, vamos subir! Tá ficando bom, hein? Tá, meu cumpai, tô gostando de ver A juvelina tá chegando aí Vambora, vambora! A juvelina A juvelina A juvelina Samba que zoeira est ampulado Lá, 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 por si Quando fui a meça, mas nem sei de prensa Numa solução para depressão fui ao violão Fiz alguns acordes, mas foi lá de sorte O meu coração não foi ali não Quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Tristeza foi assim, se atormentaram Pra tentar se aproximar Ai de mim, se não fosse um pandeiro Passar de um tamborim, pra ajudar a marcar Meu tamborim, pra ajudar a marcar Lá do meu, como é um sorrisamento O paraíso certo, a vida melhorar eu Falando desse tipo, quem balança mais não cai De qualquer jeito vai ficar bem mais legal Nivelar a vida em alto astral Nivelar a vida em alto astral Pra nivelar a vida em alto astral Saba que saba que saba lá X Melkina X Melkina X Melkina Olha, vamos na dança do cachambo Saraba, ch CT wu, zaraba Encoma, meu filho, que eu quero ver Você rodar, eu vou amanhecer Igual meu filho que eu quero ver Se eu rodar, eu vou amanhecer O tambor da bateria é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tambor da bateria é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Dona Celestia e da água me lembrei Se você não me der água, vou falar mal de você Eu venho a noite, o galo já cantou Na igreja bate o sino, ela dançando o jogo que eu vou Eu venho a noite, o galo já cantou Na igreja bate o sino, ela dançando o jogo que eu vou O tambor da bateria é pra valer É na palma da mão que eu quero ver Carreiro novo que não sabe carrear O galo do pai e o boi fica no lugar Carreiro novo que não sabe carrear O galo do pai e o boi fica no lugar Olha pra mano, olha pra mano, olha pra mano Vai chantar, vai chantar, vai chantar, vai chantar Encontrar meu filho que eu quero ver Encontrar meu filho que eu quero ver Quando você rodar, eu vou amanhecer Quem nunca me ver Cadê o segundo, bebê? Quem nunca me ver Cadê o segundo, bebê? Quem nunca me ver Cadê o segundo, bebê? Quem nunca me ver Vai terminar Olha, vamos lá dançando o jogo que eu vou Saludado, salamado Encontrar meu filho que eu quero ver Você rodar até o meu amanhecer Encontrar meu filho que eu quero ver Você rodar até o meu amanhecer Vou botar, botar, baterna pra valer Bate, tomor Toca aí, toca aí Vou botar, baterna pra valer Ei, carreiro novo que não sabe carrear O carro troca e o boi fica no lugar É meia noite, o galo já cantou Na igreja bate o sino, ela lança no jogo que o vô Deu meia-noite e o gato já cantou Olha ainda mulher, 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 mulher Você não terá o meu amor, pode tentar o que quiser Já levou meu nome na macumba pra me amarrar Já tentou diversas vezes me prejudicar Mas minha cabeça é sã O que guarda é meu amigo e pediu a seu irmão Caminhão pra reunir a garotada e proteger meu amanhã O que guarda é meu amigo e pediu a seu irmão Caminhão pra reunir a garotada e proteger seu amanhã Na verdade, você nunca me pertenceu E quando foi seguir meus passos, foi visando que era ele Você não passou de um caso que nasceu por um acaso Seu amor não era eu, seu amor não era eu Quando teve a conclusão que o meu pobre coração não abrigaria você Passou de caluniar, mas a patota de cósmica não deixou me derrubar Não deixou me derrubar Não deixou me derrubar Agora, olha, pra você que tá aí em casa curtindo esse som incrível Os CDs já estão aqui nas minhas mãos Carrapicho Rangel, Juninho Barros Mas tem que compartilhar a live Então vai lá no seu Facebook Já compartilha com os amigos Você que tá assistindo pelo YouTube também Já copia o link, já cola no Instagram Cola no Facebook Que você no final vai concorrer a um CD do Carrapicho Rangel E também do Juninho Barros Agora eu tô vendo aqui que tem muita gente mandando abraço Tem a Laine Jade Ela é irmã do Loi, é isso? Ah, tá mandando abraço pro Loi também aqui pra gente Quem mais tá mandando abraço aí? Cris Nossa, tem muita gente Tem uma galera de Rincão Luan, de Rincão Respeito e admiração por esses dois músicos O Xim, a Andrea e família estão lá no almoço de domingo A Luciana e o Homero também mandou um grande abraço pra vocês O Márcio Servino e a Anastácia Partideiros de primeira também estão ligadinho A família de Jaú Apoiando essa live maravilhosa Baguá Eliezer, Campo Grande, Mato Grosso do Sul Benê da Vila Isabel Olha que chique, lá de Vila Isabel Mandando um grande abraço pra vocês Alô, Vila Isabel Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo Pesão de Matão O André, boca de lado Falou, Juninho, se possível canta Dono das Calçadas Amo essa música na sua voz Tem muita gente bacana aqui Desejando muitas energias boas a vocês Parabéns por essa iniciativa dessa união em amor ao samba Agora tem que agradecer também aos patrocinadores, né, Cris? E sem os patrocinadores também não seria possível mais essa live A OxiMac também está com a gente Alta tecnologia em soldas, máquinas E também 30 anos que oferece soluções em máquinas e ferramentas Para o nosso dia São mais de 25 mil itens para diversos tipos de trabalhos Não perca tempo Precisou? Ó, ferramenta, o lugar é a OxiMac Duas lojas em Araraquara, na Via Expressa Em São Carlos, na Getúlio Vargas No site oximac.com.br Eu também tenho um patrocinador aqui novo Que entrou com a gente Eu costumo chamar os patrocinadores de nosso anjo da guarda, né? Porque sem eles nada disso é possível, né? Eu queria agradecer muito esse novo patrocinador aqui O Antônio Escadas, gente Um cara muito bacana Que abraçou essa causa e está junto com a gente O Antônio Escadas faz todos os modelos de escadas para o seu sobrado E ele atende em Araraquara Ele faz um orçamento sem compromisso Então, gente, dá uma moral para o Antônio Escadas É só ligar para o Antônio no zap 99-764-64-65 Fala com o Rodinei e toda a sua equipe Que ele vai fazer o orçamento sem compromisso Antônio Escadas Lembrando, Mari, que todos os patrocinadores estão passando aí na tela Bacana Isso para muita e muita gente Fica aí durante... A live toda, né? A live toda Disponível Então o pessoal esqueceu de anotar na hora que a gente falou Fica disponível aí a live toda Então fica com a gente, né? E no decorrer a gente vai falando de todos os patrocinadores também, né? Tem muito mais gente por aí, hein? Tem bastante gente nova também Mas tem música agora Bora lá Como fala bonito esses nossos apresentadores Demais A gente está cercado de gente boa, graças a Deus Caraca, que lindo Obrigada, digo mesmo Obrigada a vocês pelo convite mais uma vez Muito obrigado Bora lá Mata a saudade Alô, Gio! Alô, Gio! Alô, Gio! Uma canção de amor pra você O peito desse peito em chama Meu coração ainda bate apaixonado Sinto saudades, quero te ver Amanheci tristonho, eu de você um sonho Tenho medo de acordar e viver em outro mar Sem poder voltar para os seus braços Cada passo seu sustenta o meu regaço Meu amor, cada beijo seu aumenta o meu desejo Meu amor, volta que eu beijo a nossa harmonia Uma canção de amor pra você No fundo desse peito em chama Meu coração ainda bate apaixonado Sinto saudades, quero te ver Amanheci tristonho Eu e você não sonho Tenho medo de acordar e viver em outro mar Sem poder voltar para os seus braços Cada passo seu sustenta o meu regaço Meu amor, cada beijo seu aumenta o meu desejo Meu amor, volta que eu beijo a nossa harmonia Um dia, um dia Volta que eu quero essa volta Mesmo que essa volta só dure um dia Um dia Um dia Volta que eu largo a ganda e compro aquela saia que tanto queria Um dia Alô, João Alô, João Manda um berço aí Vai, filho Não tem nada na cabeça Bom dia Carpeixo, manda um berço aí, Carpeiro Tá bem bonito, bem bonito Bom dia Bom dia Bom dia Legal Segura aí o remodel pra mim Segura aí Como toda bola é de Pelé E a flauta de Altamiru é Violão, Badem pegou Todo cavaquinho é de Azevedo A voz é Roberto Ribeiro E Almir, compositor Laraiara Tony Bonilara Uma joia da Ara Juvelina Pérola Tony Bonilara Tony Bonilara Uma joia da Ara Juvelina Pérola Vai, vai de A Junto com a Clementina A fineza que ensina É Paulinho da Viola Genial, mestre da Arcoa Martinho José Ferreira Cadê a Tamarineira Essa é a nossa escola Tony Bonilara Uma joia da Ara Juvelina Pérola Tony Bonilara Tony Bonilara Uma joia da Ara Juvelina Pérola Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais eu via flor Nunca mais um beija-flor Nunca mais um grande amor Assim Que me fizesse um sonhador Levantador pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais A meu amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de me abrir A do louco de saudade Saudade, saudade, saudade Saudade, saudade, saudade Oh, que é louco por você O tempo voa E não perdoa Só na rua Solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão Se a gente chora É, tem saudade E até se atreve Voltar atrás E as velhas frances Do vento leve É até breve Não, nunca mais Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais ouvi falar De amor Nunca mais ouvi falar De amor A gente fala do Rio de Janeiro Mas nós falamos de São Paulo também Sempre A rapaziada do Quinteto e Branco e Preto Fizeram esse samba Que é um espetáculo Agora nós vamos dar uma desfilada Lá no Sol Maior Pra ver o que a gente vai encontrar por lá Vamos migrar lá pro Sol Maior Vamos ver A nossa homenagem é São Paulo Samba Eu digo com prazer Inspira Inspira Me tira O mal Que há em meu viver Dominar Tudo em mim Todo o meu ser Me faz bem E quer também Me traz também Um novo viver Eu vou tentar Me segurar Pra não chorar De tanto prazer A luz Que me seduz Vem de você E a tua imensidão Fiz pro meu coração Ensina a viver Em qualquer situação Quem tem o samba na veia É mais Muito mais Eu agradeço ao meu criador A grande força dos nossos ancestrais Eu agradeço ao meu coração Eu agradeço ao meu criador Eu agradeço ao meu criador A grande força dos nossos ancestrais Olá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá well Me deu vontade de cantar um samba aqui meu compara Ah é? Me deu vontade Vem tá vontade então Já avisei pra gente não brigar Que tanta doça ia machucar Eu avisei que a gente tava mal Não se paixão e se kolom sem sal Eu te falei que ia sufocar, mas teu rancor não me ouviu falar Não tem verdade entre eu e você, e agora diz que me perdeu E chora, 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 chora Eu te avisei que a vida é um jardim, e toda flor precisa de emoção Eu avisei com a louca que havia em mim, era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que estava assim e assim, ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tanta que enlouqueceu, e agora diz que me perdeu E chora, 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 chora Chegou, pai! Chora porque a dor traz de verdade Chora toda a dor de uma saudade Chora e pega ajuda lá no céu Chora e jura que não mereceu Que amar com fé, dá solidão e não valeu não Dizem igual que se arrependeu Que não vive sem um beijo meu E é tarde demais E agora diz que me perdeu Chora, 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 chora Chora, chora, chora E o sonho acabou só E vê se eu aprendi a viver Chora, chora, chora Chora, chora, chora Legal, legal Migrou lá pro réu maior Vamos lá Vamos lá E lá, iá, 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 iá Eu só sei dizer que te amo, te amo demais Eu só sei dizer que te amo, te amo demais Eu só sei dizer que te amo, te amo demais Eu só sei dizer que te amo, te amo demais Sem você eu fico no suco, senta aqui pra gente começar Vem, tuas vidas numa só estrada, é amor e no conto de fada Eu nasci pra te amar, então vem, então vem Vem, eu não quero esse jogo louco, sem você eu fico no suco Senta aqui pra gente começar Vem, tuas vidas numa só estrada, é amor e no conto de fada Eu nasci pra te amar Ilá-Iá, 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 Ilá-Iá Você que quer casa aí, arrasta, arrasta o sofá, tira o cabete Ilá-Iá, 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 Ilá-Iá Deixa a vida acontecer naturalmente Vamos lá, essa canção é de Jorge Aragão E Ivone Lara Não, pra que lamentar Se o que aconteceu era de esperar Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi por entender Que o amor não pode Sem compreensão A desunião Desde aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu Veja só Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passada Você venha assim Rede de mim Os erros que tava insistindo prazer Pra brincar assim de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Se eu lhe dei a mão Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi por entender Que o amor não pode Sem compreensão Sem compreensão A desunião Tem te aparecido E aí está E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu Veja só Todo mundo agora Você entrou na minha vida Alusou e alusou Desde o que quis Agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passada Quando você cresce Você cresce assim E de mim Dos céus que também Se chama prazer Pra brincar assim de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Lá, 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 lá. O meu castelo tem um quarto só, e o seu, meu pai? Olha, a galera aqui tá animada com vocês, viu? Não só com a música, mas com o estilo também, viu? Tem um recado aqui para o Juninho Barros, que você está muito estiloso, Juninho. A Ana Lúcia Faustino disse que você está muito estiloso. Está de parabéns, viu? Na verdade, Mário, é o seguinte. Teve um dia que eu vi uma entrevista da Alcione e isso me marcou muito. Ela falou que não importa o artista tocar maravilhosamente bem, o cara ser um monstro da música tocando e não se apresentar lindamente para o seu público. Para os seus fãs. Tudo faz parte, né? A Alcione me ensinou que quando nós estamos levando a nossa música, o nosso trabalho, nada melhor do que você estar bacana para o público te ver bem. É verdade. Falando em Alcione, já tem pedido de Alcione aqui na nossa lista, viu? A Suelen Carini está pedindo Alcione Brasil, lá de Catanduva. E agora o Carrapiste também, olha, os elogios à parte, né, Carrapiste? O pessoal falando, Carrapiste, nosso monstro músico representando a Araraquara para o Brasil inteiro. Que isso, Mário. O pessoal está super animado aqui, né, Cris? Tem mais gente falando aí também no YouTube? Tem, tem muita gente bacana aqui, mandando muitas saudações para o Juninho, para o Carrapicho, o Arnaldo Smirny, Simone Quitério. Que domingo maravilhoso, vocês são demais. Consulado do Flamarujo, o Márcio Serqueira de Jacomé. A Maria Vitória, sua filha, Juninho? Oi, filha. Está ligadona, ela falou assim, pai, se possível toca samba de arerê. Samba de arerê. O nosso saudoso, grande mestre Amaral e sua esposa Cristiana, está lá ligadinho. Nosso querido Jofre, do Caneco 90, e o seu irmão Julião, e toda a sua família de Américo Brasilense, está lá mandando um grande abraço para vocês, que vocês são demais. Não fala saudoso que o Amaral está aí ainda, meu compadre. Ah, é? Não pensei bem isso aí. Isso é verdade, né? Agora chegou o momento de falar de saúde, viu? Chegou o momento de falar de Droga Vem, viu? Fala mais, desculpa. Olha que beleza, a Droga Vem está com a gente também, ó. É aquela farmácia moderna onde a gente encontra, além de tudo que precisa, se sente acolhido, se sente bem. Além da atenção e da gentileza com que é atendido, o cliente também tem uma equipe melhor informada para tirar aquela dúvida em relação aos medicamentos e a produtos também. E se a farmácia antes era um lugar só para comprar seu remédio ou para tomar uma injeção, hoje não. Hoje você compra o seu medicamento, você cuida da sua saúde e também você fica mais bonito, né? A Droga Vem. E a farmácia ideal, pois está há mais de 30 anos oferecendo o melhor para nós e para a nossa família e, claro, também apoiando essa live maravilhosa, né? Que faz parte da nossa cultura. E estão mandando também um grande abraço ao Matheus e a toda a equipe da Droga Vem. Muito obrigada pelo apoio, viu? É isso aí. Eu tenho também um outro patrocinador que está com a gente pela primeira vez aqui. Ela está sempre curtindo a nossa live e ela falou assim, Cristiano, eu quero estar com vocês na próxima live. E, graças a Deus, chegou o momento. É a Daya Sex Shopping. É isso aí, galera de casa. Daya Sex Shopping. Uma nova loja no conceito de produtos eróticos com vários itens e com total descrição. A Daya Sex Shopping fica na Avenida Engenheiro Edmundo Busch, Varela 583, no Jardim das Estações. É só ligar para a Daya no 997547214. Liga para a Daya que ela vai até você e leva todos os produtos eróticos para você e para toda a galera que curte. Tá bom? Muito bem, muito bem. E aí, vocês vão fazer, atender os pedidos do público ou já tem alguma coisa engatilhada? Nós vamos atender já, já, Maria. Mas você falou da roupa do Juninho aí e tal. O Juninho abriu um parênteses aí. Eu quero falar também que hoje, hoje de cedo eu liguei para um grande amigo, que é o Alan, da Majestade Multimarcas. Falei, o Alan, estou precisando de uma roupa. O Juninho falou que vai todo chique, estava de vermelho. Ele falou, pô, me arruma uma roupa. Ele me presenteou com essa camisa maravilhosa aqui. Levanta aí, cara, para a gente ver a roupa, poxa. Olha que camiseta maravilhosa. Super estilosa. Olha isso. E combinou com vermelho, né? Essa é de qual marca, cara? Essa camisa. Olha, eu não vou saber te falar, ele vai ficar até bravo comigo. Mas é lá da Majestade. Deixa eu ver. Da Majestade Multimarcas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é da Sérgio K, não é não? Essa camisa. Olha, coisa boa, hein? Muito bacana. Muito obrigado. Sérgio K. Ele foi dormir tarde pra caramba, acordou cedinho para me atender. Quebrou tudo. Pleno domingo. Muito obrigado, meu irmão. E na próxima ele estará conosco. Oi, Julinho. Com certeza. Oi, irmão. Lembrando que a gente tem um foodtruck aqui, hein? Olha só que elegância daquele crioulo. Isso. Vamos falar do NAM Gastronomia de Rua, gente. É um cara batalhador, um cara que está aí batalhando com a vida. Então, gente, quem quiser ligar para o NAM Gastronomia de Rua, ele tem vários sabores deliciosos, viu? Liga no 996457741. O NAM está aqui, ó. O terceiro está bom, hein, gente? O cheiro está bom demais, viu? O que ele está aprontando ali, será? Daqui a pouco eu vou ficar sabendo. Esse cara faz muitas delícias. Então, gente, dá uma moral para o NAM, o NAM é parceiro aí e está junto com a gente. Valeu, NAM. Obrigado, viu? E mais lindo ainda é o profissionalismo desse cara, né? Olha que lindo ele dentro desse foodtruck aí. Um beijo, né? E a roupa também. Você viu que você falou da roupa, né? Que o artista tem que colocar uma roupa para se apresentar para o público. Isso mesmo. Ele também coloca uma roupa toda especial ali para poder servir, né? Os clientes, né? É isso aí, NAM. Muito bacana, viu? Muito obrigado, viu? Beijo no coração. Tamo junto. Bora lá? Bora lá. Falar de Reinaldo, príncipe do pagode. Aê, cumpadre, é o samba sem correria, né? Ih, coisa boa. Agora eu já vou. Olha o Jexai. Cadê o cavaquinho do Eloy? Não tem? Ah, tem. Sou teu xodó, morena de Itapumã. Tô com saudades, vem me visita. Sou teu xodó, morena de Itapumã. Tô com saudades, vem me visita. As ondas desenham seu rosto na areia. A brisa me traz teu perfume no ar. Tamanha a saudade inocente que dá. No cafuneta, no sussurro, sorriso da morena. Tentação, tentação. Tô com a beleza do chamego do umbigo, meu pezinho, tô de fogo, mas tô logo de amor. Eu tô aqui, tô. No cafuneta, no sussurro, sorriso da morena. Tentação, tentação. Tô com a beleza do chamego do umbigo, meu pezinho, tô de fogo, mas tô logo de amor. Eu tô aqui, tô. Venha pro lado de cá, tem sol pra te esguecer. Assim eu vou te amar, até te humedecer. Venha pro lado de cá, tem sol pra te esguecer. Assim eu vou te amar, até te humedecer. Sou teu xodó, morena de Itapuã, tô com saudades, vem me visitar. Sou teu xodó, morena de Itapuã, tô com saudades, vem me visitar. As ondas desenham o seu rosto na areia, vem meia. A brisa me traz teu perfume, vou lá. Tamanha a saudade ilusente que dá. No cafuneta, no sussurro, sorriso da morena. Tentação, tentação. Tô com a beleza do chamego do umbigo, meu pezinho, tô de fogo, mas tô logo de amor. Eu tô aqui, tô. No cafuneta, no sussurro, sorriso da morena. Tentação, tentação. Tô com a beleza do chamego do umbigo, meu pezinho, tô de fogo, mas tô logo de amor. Eu tô aqui, tô. Venha pro lado de cá, tem sol pra te aquecer. Assim eu vou te amar, até te humedecer. Venha pro lado de cá, tem sol pra te aquecer. Assim eu vou te amar, até te humedecer. Venha pro lado de cá, tem sol pra te aquecer. Assim eu vou te amar, até te humedecer. Venha pro lado de cá, tem sol pra te aquecer. Assim eu vou te amar, até te humedecer. Venha pro lado de cá, tem sol pra te aquecer. Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Jás Tocaria o seu nome pra poder Falar de amor Minha princesa Arro no fogo Da natureza Tudo mais Pura beleza Jás A luz do grande prazer É irremediável Neon Quando o brilho do prazer Açoitar o ar Reveiou O lua Estrela Do mar O sol O quão Que sal O dia A fúria Nesse front Vira Lápida Sonho Até gerar o sol Como o querer Caimaria O que é de bom? O lua Estrela Duma O sol O gol Que sal O dia A fúria Nesse front Vira Lápida Sonho Até gerar o sol Como o querer Já varia o que é de vó Na hora que o sol se esconde O sono chega O senhorzinho vai procurar A velha de colos quentes Que conta as quadras Que conta histórias Para a mina Já na estácia que conta a história Já na estácia sabe a graça Já na estácia quando o menino Acaba o puxar Já na estácia vai murmurando História para a mina Na hora que o sol se esconde O sono chega O senhorzinho vai procurar A velha de colos quentes Que conta as quadras Que conta histórias Para a mina Já na estácia que conta a história Já na estácia sabia a graça Já na estácia quando o menino Acaba o puxar Já na estácia vai murmurando História para a mina Fechar-se meu filho, não meu pai Fechar-se, fuduma, gueném, na boca do mato, gueném, gueném Suê, suê Toca aí, filho, toca Vai, João Vai, João Bora, João Bonito, João Vai, calma aqui Lala, 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 Lala Olha, a música é boa, gente A música é sensacional, o talento é indiscutível O João também já herdou o talento do pai Agora eu vou falar um negócio pra você, Juninho Eu acho que tem uma meia dúzia de palmeirense Que ficou brava contigo Que você tocou essa música Porque vocês ficou sabendo que fizeram uma paródia com essa música Eu sou um, eu sou um Da Lala, 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 mas só que falando do Palmeiras Então eu não sei não se alguns palmeirenses gostaram O Juninho é palmeirense Você é palmeirense, Juninho? Eu sou palmeirense Caramba, então você já superou tudo isso A música é música e o time é time Então tá tudo certo Juninho, acabei de receber um zap aqui Um áudio Viu, Carrapicho? O Ademir Batera, do Fundo de Quintal Ele falou assim pra mim Tô ligadinho aqui na live de vocês Cristiano, você falou saudoso Amaral me deu até um negócio no coração É que não dá pra colocar aqui Foi muito engraçado Você falou um negócio de saudoso Ele falou assim Nossa, achei que o negão tinha empacotado Eu falei, não Amaral tá lindo Ele falou que tá apaixonado pela live de vocês Depois eu mostro o áudio pra vocês É que não sei se dá pra Porque é uma Obrigado Um dos maiores bateristas desse nosso país Do mundo Mas vocês sabem que o pessoal tá elogiando Não só os artistas, a roupa Mas esse cenário incrível também Que hoje tá mais bonito ainda E a Miss Casa que fez tudo isso, parece Com certeza Esses móveis que estão aqui Essas flores que estão enfeitando É tudo lá da Miss Casa Móveis de decoração Lá você encontra Móveis com qualidade, elegância Além de uma decoração exclusiva Pra você deixar sua casa ainda mais linda Fica ali na Avenida Bento de Abreu Número 1038 E também, além da Miss Casa de decoração Você tem a Miss Roupas de Casa Onde você encontra cama, mesa e banho E também você encontra tudo pro seu enxoval Você que vai casar Você que vai ter um bebê Logo mais Então a dica é essa Inclusive eu passei lá essa semana Cris, tava maravilhosa a vitrine deles A loja é muito bonita Eu não entrei Mas só de ver a vitrine Eu achei incrível E elas são apaixonadas pelo samba Viu, Mari? É mesmo? Que legal Então o pessoal tem bom gosto De verdade A Mila tem um carinho enorme Pelo Juninho, pelo Carrapicho E proporcionou essa maravilha Pra gente Tá muito bonita a decoração E ó, essa Miss que tem o enxoval E toda a cama, mesa e banho Fica ali na rua Henrique Lupo 778 São duas lojas com toda a estrutura Pra atender você É isso aí Posso falar mais de um patrocinador também? Claro, claro Vamos lá Eu queria mandar um patrocinador Que tá com a gente aqui Mas ele tá sempre apoiando os músicos É o Juninho Da JR Business Soccer Eventos O Juninho é um cara muito especial Que trabalha aí com o mundo do futebol Com os jogadores E ele abraçou essa causa junto comigo Com o Juninho, com o Carrapicho E tá entrando aí de patrocínio com a gente aí Um abraço, Juninho JR Business Soccer Eventos Também a gente tem um novo patrocinador aqui Bebidas da 40 Isso aí Meu amigo Tiago Fica na Avenida José dos Santos Sebes Setor 3 do São Midei, galera Hoje, domingão Tem várias promoções lá, viu? Atrás do Caica ali do Setor 3 do São Midei Só entrar em contato pelo zap 997575199 Fala com o Tiagão Que você tem ótimas promoções, viu? Cerveja, água, gelo, carvão, refri e tudo mais Liga lá pro Tiago que ele leva até você 997575199 Estamos de música então? Isso, eu quero aproveitar o momento E deixar um beijo enorme no coração da Mila E do marido dela, que é o Matheus Que a Mila foi muito gentil com a gente Teve um carinho enorme Ela veio aqui, ela viu antes Ela falou, vou decorar, vou deixar um negócio elegante pra vocês Então, Mila Um beijão no coração E Matheus, obrigado por tudo Tamo junto, meu papai Maravilha Vamos de música então Vamos sacudir Vamos sacudir Sai daí, meu compadre Quero ver Sacode Meu nome é Cavaquinho Vou começar Vai, Cavaquinho Mas o som do pandeiro não pode faltar Não pode Pra fazer um pagode pé no chão Me dê um tema pro refrão Vamos sacudir Sacode Meu nome é Cavaquinho Vou começar Mas o som do pandeiro não pode faltar Não pode Pra fazer um pagode pé no chão Me dê um tema pro refrão Se falar de alegria Vai sair mais bonito o meu som Se falar de amor Eu toco um samba bom Se for samba de roda Na roda de samba Eu mando meu astral Eu mando no samba Não me leve a mão Nos quais que tá com a menina Faço carnaval Nos quais que tá com a menina Faço carnaval Maravilha de pagode Já é a morada Já é a morada E o mar da manhã Eu já sinto saudade do nosso tantã Marcando no peito Assim não tem jeito Vou voltar pro pagode amanhã Já é a morada Já é a morada E o mar da manhã Eu já sinto saudade do nosso tantã Marcando no peito Assim não tem jeito Vou voltar pro pagode amanhã Eu vou voltar pro pagode Porque o pagode não pode parar O band está me esperando Eu vou sair correndo Pra não me atrasar E o mar do pagode Mas tô sentando E tudo vai ocorrer A todos vocês No salão animado Eu posso também Só é a morada Já é a morada E o mar da manhã E hoje eu sinto saudade do nosso tantã Marcando no peito Assim não tem jeito Vou voltar pro pagode amanhã Eu quero cavar com bandeira e tantã Vou voltar pro pagode amanhã Eu quero a galera na palma da mão Vou voltar pro pagode amanhã Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Chegou a vez do meu sangue pra candidatura vamba Agente primeiro lugar Vou na palma da mão que eu quero ver Palma da mão que eu quero ver Vou na palma da mão que eu quero ver Palma da mão No degueiro o samba é embalado pelo cheiro No tempero da dona manzela a batida do pandeiro No partido alto altaneiro Solta o corpo e balança Irmãos, qual é a tua herança? Que rodam, segura a criança Que rodam, segura a criança Que rodam, segura a criança É no partido o samba enredo, batuqueiro vai embora O batuque tem segredo, quem tem medo vai embora Nunca é tarde, nunca é cedo Pro cavaco, pra viola Bom, se a pista não se cansa Mas agora é brava, agora é mansa Quem não dá, segura a criança Quem não dá, segura a criança Segura a criança Pagote é bom e vai ficar melhor Eu falei, madrugada E no meio da noite tu chega Pegando sereno na preta Veneno pra quem quer amar E quando começa o balé das canetas É outra cabeça de samba Que a gente precisa acabar Na madrugada Madrugada Eeeh, madrugada Eeeh, madrugada Eeeh, madrugada Eeeh, madrugada Cada um na sua onda Cada um na sua praxa Eu não vou lá no teu barco Tu não vem na minha lancha Cada um no seu cada um E deixa cada um dos outros Se correr o bicho pega e se pegar é bicho sou Se correr o bicho pega e se pegar é bicho sou Bicho solto é malandro e malandro tá marcada Se macada se balar o embalo da madrugada Quem acompanha morcego Dorme de queiga pra baixo E vacilação no morro é motivo de esculacho E esculacho só escuta Quem merece escutar Discuta e o sujeito homem Não pago pra vacilar Eu não vou na sua praia Pra você não vir na minha Aqui é lugar pra ver de pequeno Meu farão come a sua sardinha Cada um na sua onda Cada um na sua prancha Eu não vou lá no seu barco Cada um com o seu cada um E mexe o cada um dos outros Se correr o bicho pega e se pegar é bicho sou Se correr o bicho pega e se pegar... Vamos pro Fomenó, meu papão Se correr o bicho pega e se pegar é bicho sou Vamos pro Fomenó Seu canto da razão Se mora, se mora, se mora, se mora Vamos junto! Quadas, quadras, mal dormida Em clara eu passei Tentando achar uma saída Mas como eu lutei As mágoas sobrilas Retratos da vida Paixão recolhida Porém, foi dura a missão A voz da razão No canto gerida Porém, ouvindo o som dos tantãs E a pique bandeira, cavaco e viola A distância vai embora Ouvindo o som dos tantãs E a pique bandeira, cavaco e viola A distância vai embora Ouvindo o som dos tantãs Pode fazer palma aí da sua casa, que a gente faz palma daqui. Coisa boa demais, hein? E os pedidos não param de chegar, viu, gente? Olha, tem pedido de música lá de Catandu. Catanduba, ó, doutor Silvio Ricardo tá pedindo o Ogum pra você, e também, ó, Silvio Ricardo, Mari, é o Nick, é o Nick, é o Nick de Catanduba, é o doutor, alô Nick, beijo no coração, te amo, meu irmão, gente de Belém do Pará, curtindo a live, Vinícius Paiva, gente mandando abraço pro Eloy, pro João, pra todo mundo aqui da banda, tá chegando o recado pra vocês também, muito elogiados, viu? E, ó, eles estão pedindo Péricles, estão pedindo samba do metrô Charles, de São Carlos também, muitos pedidos de música aqui pra vocês, mas também, ó, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, como por exemplo, a FHR Imóveis, compra, venda e locações de imóveis em toda Araraquara, mais de 800 imóveis cadastrados e a imobiliária também realiza sonhos, O site deles é www.fhrimóveis.com.br E um grande abraço ao Fernando e toda a sua equipe É isso aí, eu também vou falar aqui de alguns patrocinadores, e eu vou até repetir um aqui, que ele falou assim, Cristiano, eu não ouvi, eu gostaria muito de ouvir de novo O Antônio Escadas faz todos os modelos de escadas para o seu sobrado Atende em Araraquara, orçamento sem compromisso, é só ligar para o Antônio Escadas, gente 99764-6465 Forte abraço ao Rudinei, toda a sua equipe e a sua esposa Angélica também, que tá lá curtindo a live com a gente Também eu gostaria de falar aqui de um patrocinador muito especial, tá sempre com a gente, que é o Tuti, ex-goleiro da Ferroviária, que ele tem uma escolinha que chama Guarda Redes É o seguinte, você que é goleiro ou gostaria de se tornar um, temos o lugar ideal para você A Guarda Redes é a primeira escola de goleiros de Araraquara, referência em treinamentos específicos para goleiros de todas as idades, crianças, adolescentes e adultos Fale com o Tuti, que é o grande ex-goleiro da Ferroviária, já jogou na seleção também Ou fala com o Leandro, preparador de goleiros, gente, agende o seu treino gratuito, viu? Preste atenção, agende o seu treino gratuito Só ligar 991-12-9850, repetindo, 991-12-9850 Ou segue lá no Instagram, arroba goleiros, guarda redes Coisa boa, coisa boa Tem uns patrocinadores para falar ainda, mas a gente fala daqui a pouquinho, né? Vocês têm algum recado? O Carrapiche quer mandar algum abraço? O Carrapiche não falou muito hoje? Não falei, né? Vocês estão bastante patrocinadores aí Isso aí é muito importante para a gente, né? Com certeza, é muito importante E também esses abraços que a gente manda, o pessoal está interagindo com a gente É o público que não está aqui presente, mas está interagindo, né? Muita gente, né, Mário? Muita gente Que nem o Rodrigo Príncipe, que é um cantor famoso do Rio de Janeiro Está mandando um grande abraço a vocês aí, a Glória Obrigado, Príncipe Obrigado, Glorinha Glorinha é sensacional Cara, eu queria mandar um abraço especial e desejar essa live aqui toda Para um amigo que eu tenho em especial lá do Miriam Lá do Jardim Miriam, em São Paulo O meu compadre, Renato Bozó Ele falou, caramba, será que vocês estão de mal de mim? Vocês não falam de mim? Amigo, por favor Manda um abraço especial para o Renato Bozó Lá do Miriam de São Paulo, por favor Como diz aquele bordão dele, presta atenção, amiguinho Alô, Bozó, está assistindo nós, né, Bozó? Um beijo no coração, estamos juntos, irmão O Juninho, tem o Totinha, ele está internado, cara Está assistindo vocês Vamos mandar melhoras para ele aí Está lá assistindo vocês na televisãozinha no hospital O Totinha está internado Está lá curtindo o samba de vocês, viu? Um forte abraço, Totinha Melhoras Totinha, vamos mandar algum para você, então A gente vai tocar algum e já vai para você em especial, tá bom? Para você e para o Dr. Nick Lá de Catanduva E todo esse povo querido de Catanduva Um grande beijo no coração Eu São descendentes do Lu Sou soldado de Omum Devoto nessa imensa legião de Jorge Eu Sincretizado na fé Sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Sim Vou na igreja festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor As lutas nas batalhas Sim Vou no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça firma o ponto Sim Eu canto pra Ogum Ogum Guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais Ogum Ele vem garumada, ele vem se demanda de gente que faz Ogum Cavaleiro do céu, escudeiro fiel, mensageiro da paz Ele nunca balança, ele pega a lança, ele mata o dragão Ogum E dá confiança pra uma criança virar o leão Ogum É uma esperança que traz a bonança pro meu coração Ogum Eu Sou descendente do sul Sou soldado de um bom Devoto nessa imensa legião de Jorge Eu Sincretizado na fé Sou carregado de axé E protegido por um cavaleiro nobre Sim Vou na igreja festejar meu protetor E agradecer por eu ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Sim Vou no terreiro pra bater o meu tambor Bato cabeça firma o ponto Sim senhor Eu canto pra Ogum Guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais Ogum Ele vem garumada, ele vem se demanda de gente que faz Ogum Cavaleiro do céu, escondeiro, fiel mensageiro da paz Ogum 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 Ele nunca balança, ele entrega na laça, ele mata o dragão Ogum É quem dá confiança pra uma criança virar o leão Ogum 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 Que pensamento eles possam ter para me fazerem mal Ogum 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 Og Ogum 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 Que sempre vinha aos sonhos meus Minha Ela não foi um só instante Como mentiam as cartomantes Como era falsa as bolas de cristal Minha Repete agora essa cigana Lembrando os fatos envelhecidos Que já não ferem mais os meus ouvidos Minha Quem disse que ela for minha Se fosse seria a rainha Que sempre vinha aos sonhos meus Minha Ela não foi um só instante Como mentiam as cartomantes Como era falsa as bolas de cristal Minha Repete agora essa cigana Lembrando os fatos envelhecidos Que já não ferem mais os meus ouvidos Vamos pro salão Dança aí vai Dança, dança E aí E aí Minha Repete Amor essa cigana Lembrando os fatos Envelhecidos Que já não ferem mais Os meus ouvidos Que já não ferem mais Os meus ouvidos Que já não ferem mais Os meus ouvidos Faz barulho em casa Atendido a pedido Olha só, o pessoal de Porto Alegre Tá acompanhando a live também A Giovana Renata De Santa Catarina também Pedindo que loucura Conversa fiada Quem mais que tá acompanhando? De Montes Claros, Minas Gerais O Janderson E também tem muita gente Querendo mais João, viu? Tem gente querendo mais João aqui Olha o João João fez sucesso aqui na live João fez sucesso Pois é Foi lindo O Anderson Madalena também pedindo amizade Pra mãe dele lá do Bidico Isso é amizade, Juninho Além do Dado ter pedido também Tem muitos pedidos aqui da amizade Viu o Badu Deixa eu ver aqui O Badu, a Ingrid, o Luiz, a Giovana, a Dorinha Pediram Por favor, toca a música Amizade Essa música aí é sensacional, né? Um hino praticamente Agora a gente tem que falar também Da Andréia Semijóias Que também é uma das nossas apoiadoras Aqui da live É isso aí A Andréia Semijóias Trabalha com lindas peças Brincos, anéis Pulseiras Correntes Tudo com excelente qualidade E também tem garantia Então você que quer seguir a Andréia Semijóias Vai lá no Instagram Arroba Andréia Semijóias Tudo junto E também ela atende pelo telefone 016-981-416526 Andréia Semijóias Cris, tem alguém daí? Tenho, tenho sim Vamos falar do nosso grande amigo O pessoal costuma chamar ele de presidente É o Medeiros Poliche Reparação Estética Automotiva Limpeza e hidratação de bancos de couro Pinturas de roda Tudo que abrange a estética do seu carro A Medeiros Poliche faz Liga para o André 981-9892-90 981-9892-90 Ou siga nas redes sociais Instagram Arroba Medeiros Poliche Ele costuma falar do seu bordão Chama no brilho Então gente Chama no brilho Liga lá para o Medeiros Poliche Que está com a gente aí E leva seu automóvel lá Faz um orçamento com ele Tem um patrocínio muito especial Que até brinquei com ela Falei assim Poxa, você deu presente para o Juninho E deu para a Mari, né? Pois é Vamos falar dela, Mari? Quero pedir licença para os meninos E eu vou levantar aqui agora Com muito carinho Que eu ganhei um presente tão especial Que é um presente feito à mão, Cris Olha que legal Olha que coisa linda Você usando agora no inverno Fica muito bonito Essa pessoa que eu vou falar aqui Eu fico até emocionado Porque é uma mulher muito guerreira Eu também ganhei Então, só eu que não ganhei Eu falei para ela Mas tudo bem Não tem problema É porque o Juninho encomendou Na verdade É, o Juninho encomendou E lá ela já tinha a peça feminina Por isso que vocês não ganharam Carrapiche, Cris E os meninos Mas está tudo bem Olha o meu aqui Mas olha que legal Também quero, viu, Denise Também quero Já fica encomendada do Carrapiche Do Cris para a próxima Tá bom Mas olha que bonito Ela é minha amiga de muitos anos Do Juninho E eu vou falar com ela De muito carinho Que ela abraçou essa causa Com a gente É a Benízia Camargo Gente Benízia Camargo Tudo para o seu crochê Tricô Bolsa Cachecol E demais produtos Faça o seu orçamento E faça o seu pedido Liga para a Benízia 99-767-3961 99-767-3961 O Juninho está usando Coisa de qualidade Coisa de qualidade Coisa de qualidade mesmo E ela é uma pessoa sensacional Quem conhecer a Benízia Fica encantado com ela Pois é Eu falei com ela pelo telefone É um amor de pessoa mesmo Parabéns Obrigada pelo presente Benízia Um beijo para você Eu só quero saber Por que a Mari botou O presente da Benízia E ficou linda desse jeito Eu botei o presente da Benízia E fiquei feio desse jeito Para com isso Você pergunta ainda Você sabe que o pessoal De casa não acha O pessoal é super seu fã Acha você super bonito O pessoal está falando aqui Mas está aqui Benízia Benízia Te amo Beijo no coração Olha aqui Que coisa mais linda Ficou elegante Ficou elegante Carrapicho Eu quero falar de um patrocinador Muito especial Para mim Para você Principalmente Que é o Fernando Rangel Contabilidade Esse cara Toda vez ele está junto Com a gente Ele me ligou Ele falou Senhor esqueceu de mim Ele me ligou Falei Pô Fer Você é sensacional Falei Pô toda hora Te enche o saco Falei Não Estamos juntos até o fim Então eu vou falar Com muito coração Assim Lá em cima Rangel Contabilidade Gente Rangel Contabilidade Abertura Encerramento de empresa Assessoria contável Fiscal Controle de meios Trabalhista Previdenciária Imposto de renda Pessoa jurídica E física Quem quiser Fala com o Fernando Com a Regiane No 99752 1594 3114 22 557 A Rangel Contabilidade Fica ali na Major Dário Alves de Carvalho 204 Beleza? Fala com o Rangel Com o Fernando Quero aproveitar E mandar um beijão No seu coração Fê Inclusive essa semana Foi aniversário Do filho dele Eu sou padrinho Pepo João Pedro Um beijo Te amo Tá bom? Tem mais patrocinador aí, Maia? Tem mais patrocinador aqui O Joca Design Que está fazendo Todas essas artes gráficas É o Felipe também É no 99708 2287 Ele é um mestre Nas artes gráficas Até porque Está ficando bonito, né? Essas artes que estão exibindo Para as divulgações das lives E manda muito bem mesmo Parabéns pelas artes, viu? Então fala lá Com o Joca Design Faça seu orçamento No 99708 2287 E também Tem mais um patrocinador Que é até especial Para lá Porque é lá do Yolanda Obst Terra do Carrapicho Os meninos da praça Terra do Carrapicho Pois é Conta mais Os meninos da praça Pois é É um projeto do Zé Que é um grande amigo Ele... Acho que é o... O aniversário foi Essa semana De três anos É um projeto que ele... Ele pega os meninos Da vila E... Dá aula de futebol Acho que tem muitas... Muitas crianças Acho que deve ter Umas 40 crianças E completou três anos Esse projeto lindo Que legal, Carra Muito bonito isso, né? Quero mandar um abração Para ele E tem a comissão técnica Gostaria que falasse O nome das pessoas, Cris Da comissão técnica Está comigo? Está no celular? Já vou falar Vou achar aqui nos papéis Eu já vou mandar um abraço Para todo mundo aí Parabéns pelo projeto, viu? Um beijão É todo o pessoal de Yolanda aí Ah, está aqui comigo A comissão técnica Dos meninos da praça É o Zé Balotelli O Keflin A Dayana E a Suelen também Um beijo para vocês Muito obrigada pelo apoio Então, antes de vocês Ir de samba As pessoas Eles estão em casa Assim, nesse tempo Triste, né? Que a gente está vivendo Só que eles pedem Para mandar música Porque está todo mundo ligadinho Compartilha com a gente Na rede social Durante a semana O Arnaldo Zmini Falou assim Na próxima Eu quero ser um dos patrocinadores De você Bacana, viu Arnaldo? A gente está precisando mesmo Mota e família Está lá ligadinho Deca e Dinho Comemorando aniversário De casamento Vendo a live Direto do Rio de Janeiro Viu? Uma galera bacana Lá do Rio de Janeiro O Joãozinho Juninho de São Carlos De São Carlos e família Ligadinho Falou assim Depois vocês podem tocar Só Preto O recado está dado aí O Felipe de Bitinga Do grupo G4 E grupo Catanata Estou mandando um grande abraço Para toda a banda Em especial Para o Juninho Para o João Barros Para o Malco Para o Eloy Para toda a banda Em especial Felipe Flávio Cristiano Viana Romero Renatinho Zé William Ronaldo Fernando Grande batera Grande amigo Está lá com a família Com a esposa Valeu Ronaldão Obrigado pelo vídeo Valeu Valeu O Coronel 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 E seus trigêmeos Ele tem trigêmeos Está lá curtindo a live Falou assim Meus trigêmeos Estão aqui sambando Viu? Alô Coronel Um beijo A mãe do João A Gisele Está lá curtindo vocês Então tem uma galera aí De repente a gente pode esquecer Gente Mas é muita gente Vamos de samba então? Bora lá Amanhã se surge o sol Ainda meio sonolento Se escondendo sobre as nuvens Empurradas pelo vento Que sopra de leve a brisa da manhã Exalando um breve olor de maçãs Manhã de sol que sempre vejo O esplendor da natureza Transbordante de beleza Renascer nosso desejo Desperto e vem ver a alvorada Vem dividir os meus passos na estrada Vem Vem dividir o meu sorriso E conhecer o paraíso Você precisa E eu preciso Dessa manhã cheia de amor Vamos juntos ver A natureza se pegar E ver o amor acontecer Nesse divino despertar Vem o amor viver E em doento recitar Esse soleto de prazer Pro nosso amor se consumar Amanhece Amanhece E surge o sol Ainda meio sonolento Se escondendo sobre as nuvens Empurradas pelo vento Que sopra de leve a brisa da manhã Exalando o amor de maçãs Manhã de sol que sempre vejo O esplendor da natureza Transbordante de beleza Renascer nosso desejo Desperto e vem ver a alvorada Vem seguir os meus passos na estrada Vem 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 dividir o meu sorriso E conhecer o meu sorriso E conhecer o meu sorriso Você precisa E eu preciso Dessa manhã cheia de amor Vamos juntos ver A natureza se pegar E ver o amor acontecer Nesse divino despertar Nesse divino despertar Meu amor viver E em doento recitar Nesse soleto de prazer Pro nosso amor se consumar Vamos juntos ver A natureza se pegar E ver o amor acontecer Nesse divino despertar Meu amor viver E eu e tu recitar, esse sorrento de prazer Pro nosso amor se consumar amanhecer Amanhece e surge o sol De repente deu uma vontade de te olhar Admirar, isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode acabar Sorte é o azar, isso é o amor Ouvir uma linda canção só para relembrar Que com você mulher, bom é amar Que com você mulher, bom é amar Oh, ah, oh, ah Oh, ah, oh Coisas do coração Oh, ah, oh, ah Me mandou Oh, ah, uh O seu olho ensina o vento a soprar E sente que a emoção paga pelo ar Vem, vem, vem desvendar Vem, vem, vem desvendar Palma florescer O vento a soprar O seu gosto imenso e dá O vento a soprar E sente que a emoção paga pelo ar Vem, vem, vem desvendar Vem, vem, vem desvendar Palma florescer O vento a soprar Coisas do coração Pra você que está em casa Nesse momento Nessa pandemia Tem que amar Oua, oa, oa Ô, 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 ô. É o seguinte, eu pedi pra você dar um tempo, porque essa próxima música, ela vai em especial a toda rapaziada do Império Serrano. Ah, maravilha. É, por isso que eu pedi pra parar, meu compadre. O Milton, ele pediu uma canção do Jorginho do Império Mas não vai ser dessa vez, da próxima vez eu vou cantar pra você o samba do Jorginho do Império E também o Aluísio Machado, né? Pois é, que mandou um vídeo maravilhoso pra gente E aí nós escolhemos uma música do grupo Fundo de Quintal Que chama Prazer da Serrinha Tá caindo meus negócios aqui Prazer da Serrinha, então a gente vai oferecer pra toda essa rapaziada aí do Império Serrano Beleza, meu cumpadre? Solta o bicho aí que eu vou me arrumar aqui Ele tá caindo tudo aqui Qualquer criança, qualquer criança Toca um pandeiro no sul do cavaquinho Acompanha o canto de um passarinho Sem errar o compasso Quem não acreditar Poderão até provar Pode escrever porque Nós não somos de enganar Pelo dia moral O prazer da Serrinha Quem não acreditar Poderão até provar Poderão até provar Pode escrever porque Nós não somos de enganar Pelo dia moral O prazer da Serrinha Sem errar o amor da Serrinha Na segunda-feira dele está por lá Estarei cantando meu pagode E lá você pode a turma encontrar O dia da Serrinha Na segunda-feira Enchi minha cara de cachaça Mas tem que encontrar e ocupar Não encontrei o restante da massa Qualquer criança Qualquer criança Toca um pandeiro no sul do cavaquinho Acompanha o canto do passarinho Sem errar o compasso Sem errar o compasso Quem não acreditar Poderão até provar Pode escrever porque Nós não somos de enganar Pelo dia moral O prazer da Serrinha O prazer da Serrinha Houve uma estaca de bronze Sabalatrê de atibama O prazer da Serrinha O prazer da Serrinha O prazer da Serrinha Houve uma estaca de cachaça Mas tem que encontrar e ocupar Não encontrei o restante da massa Qualquer criança Qualquer criança Toca um pandeiro no sul do cavaquinho Acompanha o canto de um passarinho Sem errar o compasso Quem não acreditar Poderão até provar Pode escrever porque Nós não somos de enganar Pelo dia moral O prazer da Serrinha Quem não acreditar Poderão até provar Pode escrever porque Nós não somos de enganar Pelo dia moral O prazer da Serrinha Pelo dia moral O prazer da Serrinha Pelo dia moral O prazer da Serrinha É pra quem Sabe viver Procure aprender A arte Pra quando apanhar Não se abater Ganhar e perder Faz parte Faz parte Levanta e a cabeça Amigo a vida Não é tão ruim No mundo No mundo a gente perde Mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito Ainda não chegou ao fim Batei Batei a perna Cresça Se a ciência não curar Pois se não tem Remédio Então remediado está Já é um vencedor Quem sabe a dor De uma derrota Enfrentar E a quem Deus prometeu Jamais faltou Na hora certa O bom Deus estará Deus é maior Maior é Deus Quem tá com ele Nunca está só Que seria do mundo sem ele Deus é maior Maior é Deus Quem tá com ele Nunca está só Que seria do mundo sem ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo se acabou Pode agora uma noite durar Mas o novo dia Sempre vai raiar E quando menos esperar Clariou 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 a Annaline Cantora está mandando um beijo aqui para a gente, fez live aqui esses dias, a Annaline a Edna Potenza também está acompanhando o Alex do grupo Improviso também está mandando um abraço ao professor Carrapiche, está prestigiando sua live pessoal de Pirassununga, José Edson, Anjos Ribeiro falaram que fizeram um show muito bom lá em Pirassununga, vocês dois estão elogiando bastante, falaram que gostaram bastante, e hoje também é aniversário da Carla, lá em Matão e o esposo dela, o Pezão, está curtindo a live de vocês. Obrigado pelo carinho sempre, valeu um beijo. E o Anderson Madalena está dizendo que é fã número um de vocês e que o Juninho Barros faz muito pelo samba de Araraquara, para você ele está falando que para ele você é o melhor sambista que tem. Muito obrigado pelo respeito pelo carinho de sempre, estamos juntos O Anderson Madalena é o famoso bidico toca no Sacanas. Sim, sim É, grande parceiro da gente Ô Cris, é bom a gente lembrar que todos esses telefones que a gente passou de patrocinadores a operadora, o DDD é 016, tá? Porque tem muita gente de fora que às vezes não é o mesmo DDD que nós, então estão perguntando aqui é o 016, caso a gente não tenha falado. E lembrando, Mari, que esses patrocinadores ficam na tela, né? E por falar em tela, gente, a gente tem um QR Code aí, para ajudar a banda também, quem puder contribuir tem um o Zap da Solidariedade, o que que é o Zap da Solidariedade? Quem quiser doar cesta básica, quiser doar produtos de... Higiene pessoal né? Isso, só entrar em contato aí com esse Zap aí, para a gente poder atender as famílias, as pessoas carentes aí de Araraquara Muito bom, Cris. Agora, você sabe que tem um pessoal lá do Villa Garden que está assistindo a gente pelo telão, né? Que bacana. Vocês conhecem o Villa Garden? O Villa Garden é um bar maravilhoso, né? O Villa Garden, gente, é um ambiente super aconchegante agradável, familiar e diferenciado, olha tem uma comida japonesa maravilhosa e além de vários petiscos também, deliciosos. Você sabe que no Villa Garden, Cris, tem uma caipirinha de uva? Nossa! Ela chegou até a ser premiada com a melhor caipirinha Uma hora dessa, hein, Mari? Do Brasil É muito bom, viu? Muito bom mesmo Eu digo porque eu fui lá na minha despedida de solteiro e eu tomei. Olha só Foi bom demais Olha, o Villa Garden, para quem não conhece, fica ali na rua Hétor e Berti, bem pertinho dos condomínios Dama, muito fácil de chegar E um beijo para todo mundo aí do Villa Garden que está assistindo a gente Tem um cara que mandou um grande abraço aqui, que é o nosso querido amigo Caê, que é um dos nossos patrocinadores Depois você vai falar dele aí, né? Exatamente, está aqui com o Pico Pico Pet Isso, depois você vai falar Isso, vai falar dele aí com muito carinho Com certeza E eu quero falar de um patrocinador que está com a gente aí pela segunda vez muito especial, que é o Castelinho, viu, Juninho? Grande abraço para o Ronaldo do Castelinho aí, que está com a gente, né, Juninho? Zé Renato Zé Renato, toda a galera lá Amamos, Zé Renato, um beijo no seu coração Deixa eu falar É o dono de tudo aquilo lá Alô, Zé! Deixa eu falar para o Zé Renato Castelinho, casa com final feliz O Castelinho tem uma história de 46 anos em Araraquara, gente Todos os produtos para o acabamento da sua casa você encontra no Castelinho Castelinho tem uma equipe de vendas especializada para todas as orientações que você precisa no momento da sua compra O preço à vista, gente, muito importante isso daí O preço à vista tem desconto e você paga em cinco vezes Sabe onde fica o Castelinho? Fica na Rua Carvalho Filho Esquina com a Avenida São Geraldo É só ligar no 99203-3888 Abraço aí ao Zé Renato ao Ronaldo e toda a equipe do Castelinho Castelinho merece todo o respeito porque são 46 anos em Araraquara e toda a região Ô Mari, tem muita galera aqui Sim O pessoal do grupo G4 Felipe, Cristiano, Viana, Flávio Marta Amaral A Marta Amaral de São Paulo está lá ligadinho na live também O André Cruz, a Jôs, o Enzo, o Fael falaram músicos de excelência Que educação musical que vocês têm, gente Parabéns pelo profissionalismo de vocês Não é porque é amigo nosso não, mas é bom mesmo É muito diferenciado A Adriana Peleteiro está lá também Com a galera dela, falou assim Gente, que músicos vocês são A Lúcia Helena, que é do fã clube do Juninho Barros também Está lá dando uma alma oral Alô, presidente Um beijo no seu coração, presidente O nosso querido amigo Vladimir Que é o famoso vampeta Que toca um pandeiro maravilhoso Está lá com a sua família O Fabiano Souza O meu querido amigo Marcelo Lopes Tem uma galera aí enorme, viu Mari? Muito bom, viu? Muito bom Continuem mandando os recados de vocês Mas continuem também compartilhando a live Tanto no Facebook, quanto no YouTube, no Instagram Porque a gente está com os prêmios aqui em mão Os CDs do Carrapicho Rangel E do Juninho Barros Que vamos sortear logo mais, hein? Daqui a pouquinho a gente fala o nome Das pessoas que ganharam os CDs Então continuem compartilhando aí E mandando os recados de vocês Ô Juninho, o Jairo O Jairo, famoso Tiririca Está mandando um grande abraço para você aqui Pedindo para você cantar uma música Da sua autoria Samba do metrô Vamos lá Eu queria mandar um abraço Para um grupo de samba de bitinga Chamado Estilo Samba O meu professor, meu amigo Meu pai Deloy Que está sempre com a rapaziada lá Dando aula Pediu para mandar um beijão A esse grupo maravilhoso aí Que é o Estilo Samba de Bitinga É, tem mais um patrocínio A rapaziada está se ligando Que eu gosto de usar um adereço Uns baratos na cabeça Eu ganhei um boné, cara É isso aí Saca, o boné do meu amigo Homero Isso Trouxe de São Paulo o boné Olha aqui que boné maravilhoso, ó E agora eu vou pedir licença, Benízia Benízia Está ligado que estamos juntos e misturados Eu vou tirar para botar o boné aqui Do meu amigo Homero Homero, é da Corona Promotora Trouxe diretamente de São Paulo De onde ele é, Cristiano? O Homero é da Corona Promotora Desde a primeira live Sempre estava com a gente aí O Homero doou bastante cesta básica aí E ajudou muitas famílias aí Obrigado, Homero Pelo apoio e pela moral Eu falei da Alcione Eu queria cantar qualquer coisa da Alcione Falei dela, não vai cantar nada dela Vamos cantar alguma coisinha da Alcione Quer vir me ajudar, Mari? Pega o microfone Vem aqui no meio aqui Vem me ajudar a cantar essa música Participação especial Da minha grande amiga querida Essa foi surpresa, hein? A Mari A Mari é sensacional Uma pessoa que tá louco Despeça comentário Minha amiga Obrigada Não tem nada combinado, viu? Não mesmo Zero ensaio Não sei se vou aturar Esses seus abusos Não sei se vou suportar Os teus absurdos Você vai embora Por aí afora Distribuindo sonhos E os carinhos Que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando os teus desejos Já bem cansados Desagradam-me Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões Até para deixar de te amar Não, mas eu não quero Imagina sim, meu louco amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Vamos Mari Todo mundo, vai! Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões Até para deixar de te amar Não, mas eu não quero Agir assim, meu louco amor Eu tenho mil razões Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Leva, 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 leva Nessa cê sabe Nessa cê sabe Nessa cê sabe É Você é o negão de tirar o chapéu Não posso dar mole Se não você quer Me ganha na banha e babau Leva meu coração Você é um eva no lábio de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão Pois é Será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Se não estou achando que já dancei Na tentação da sua cor É Me pego toda hora Querendo te ver Olhando pras estrelas Pensando em você Negão, eu tô com medo Que isso seja amor Moleque levado Sabo de pecado Menino danado Fiquei bagunçado Eu confesso Quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar E me metrissalar Meu peso inquietito Falando, restito Será que é instinto? Mas quando te vejo Eu tô no batom A sensualidade da raça É o dom É você meu eva Tudo de bom Você é um legão de tirar o chapéu Não posso dar mole Se não vou ser creu Me ganha na banha e babau Leva meu coração Você é um eva Num lábio de mel Um príncipe negro Feito a pincel É só melanina Cheirando a paixão Pois é Me pego toda hora Querendo te ver Olhando pras estrelas Na tentação da sua cor Me pego toda hora Querendo te ver Olhando pras estrelas Pensando em você Negão, eu tô com medo Que isso seja amor Moleque levado Sabo de pecado Menino danado Fiquei balançado Eu confesso Quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem me estralar Meu peito vestido Malandro, instinto Será que é instinto? Mas quando te vejo Retoco o batom A sensualidade da raça É o dom É você meu ébano Tudo de bom Moleque levado Sabo de pecado Menino danado Fiquei balançado Eu confesso Quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar Que nem me estralar Meu peito vestido Malandro, instinto Será que é instinto? Mas quando te vejo Retoco o batom A sensualidade da raça É o dom É você meu ébano É tudo de bom Vou terminar Pararapu 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 Canta esse som aqui pra nós Chama Penaria Bora Canta pra nós Vamos embora Toca aí, Mouquinho Bandeireira Prazer imenso aqui cantar Tamo junto, vamos cantar junto aqui, pai Me ajuda que hoje eu tô meio Filho, manda Manda pra Maria Vitória lá Um beijo, mano, te amo, viu Um beijo pra toda a minha família Aqueles seres humanos espetacular Maria, te amo, viu Logo, logo, tá aqui de volta Tá louca pra vir, viu, pai Beijo, filha Essa aqui, eu e teu irmão Oferece pra você Diretamente aí do Rio de Janeiro, tá bom Um beijo Vai, João Vambora Alô, Pia Olha o swing Olha o swing Pra você, Pia Pra você Eita, bebê Vamos amor Vamos continuar pra virar do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora, bebê Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada E nada pode ser melhor do que a gente junto É Nós todos Mil ideias de uma história, de um amor e um assunto É Nós todos E dois amantes namorando na virada praia E nada pode ser melhor do que a gente se amar Eita Pena areia A caipirinha Água de coco A cervejinha Pena areia Água de coco Peira do mar Pena areia A caipirinha Água de coco Água de coco A cervejinha Pena areia Água de coco Peira do mar Vamos amor Vamos continuar pra virar do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora, bebê Você e eu Agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada mais E nada pode ser melhor do que a gente junto É Nós todos Mil ideias de uma história, de um amor e um assunto É Nós todos E dois amantes namorando na virada praia Ai, 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 ai Nada pode ser melhor do que a gente se amar Pena areia A caipirinha Água de coco Pena areia Água de coco Peira do mar Pena areia A caipirinha Água de coco Peira do mar E pedra areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha E pedra areia, a água de coco, a cervejinha E pedra areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha E pedra areia, a água de coco, a cervejinha E pedra areia, a água de coco, a cervejinha E pedra areia, a água de coco, a cervejinha E pedra areia, a água de coco, a cervejinha Tamo junto, pai É o carrafinho, é o pai Esperar no mar Obrigado! Você pediu, você pediu e ele veio Não era isso? Obrigado, pai, te amo Boa líquida Coisa linda E aí Mari, tem mais patrocínio aí Não podemos esquecer do nosso Jornal da Guarda Que é nosso amigo Caê Pico Pico Pet Tem tudo pro seu pet shop Você, lojista, vai encontrar desde os acessórios Até tudo que você encontra na prateleira Uma loja de pet shop A Pico Pico Pet traz o que há de melhor No mundo dos acessórios pro seu pet shop PicoPicoPet.com.br E no Facebook e no Instagram também Você encontra Pico Pico Pet Telefone 016-981-01-6815 E um dos consultores também pode ir até você Caso você não queira sair de casa Tá bom? É isso aí Eu quero falar também Muito obrigada, Caê Quero falar também de um cara que sempre tá com a gente Sempre tá dando aquela moral É o Deivão David Santiago, tudo para o seu design Artes gráficas, vídeos Entre em contato com esse cara maravilhoso Que chama David Santiago O famoso Deivão Pelo telefone 98107-6925 Liga pro Deivão Que o Deivão atende você O Mário é o seguinte Tem uma galera Tem uma galera aqui que tá sempre com a equipe Cochar Som Sim E a gente não pode esquecer Porque é uma galera que tá apoiando sempre É o Biscoito da Lude Que tá aí colaborando com o Cochar Boteco do Zenate O Jamil Lanches Rio Mão Móveis Alpes Purificadores Que tá aqui ao meu lado A Tex Internet 300 download 300 upload Dedicado Pra galera aí que quiser contratar a Tex Internet Também o Roger O Roger Telão Que tá todo na direção da imagem desenfocal O Roger Telão Que tá aqui mandando essa imagem pra vocês Também ao Bacia E a sua equipe O Deivão Toda a galera de Itacoaritinho Que vocês tão vendo todos esses painéis aí O Servan Então galera Parabéns Vocês são demais Samuel Gabriel Toda a equipe Ricardo Cochar Tiago Mazão Adilson Vocês são especial O meu amigo que tá aqui Dando maior moral Tá junto com o Roger aqui também Na gastronomia Então Essa galera E merece todo o nosso respeito Que eles tão aqui Desde manhãzinha Teve uma live ontem Tão aqui desde manhãzinha Ferruge Toda iluminação Não pode esquecer Dessa galera Dessa galera Jamais Com certeza Sem essa galera Nada sai né Tem muita gente envolvida aqui Por trás das câmeras né Tem abraços aí Eu tenho aqui Olha tem muita gente Mandando abraço aqui ó A Suelen Caroline Amou vocês cantando Com o João ó Manda um beijo aí Pai e filho né Todo mundo gosta Mandando um beijo Obrigado A Deise Marcelo Também tá assistindo a gente Ingrid Badu Tem uma fã de vocês aqui Que é a Giovana Renata Ela tá curtindo todas as músicas Que vocês tão cantando Ela tá mandando Um beijão Giovana Pro Carra Pro Juninho Obrigado Giovana Olha que legal A Edna Potenza Também tá comigo Em todas as lives Que eu tenho feito Ela também tá aqui Com a gente hoje Obrigada Edna Rose Santos Mandando um abraço Pro Nilson Obrigada Rose Muito obrigada viu Naline Cantora Isso Muita gente aí também Eu tô olhando aqui No Facebook Mas tem gente no Youtube Mandando recado também né Isso você falou da Naline aí Eu queria mandar um beijo Especial pra Naline E pro Marcos Volpi Que são pessoas assim Fantásticas Fantásticas Isso eles fizeram uma live Ontem bacana Do Baile do Carmo Que foi linda Maravilhosa Parabéns a toda a direção Do Baile do Carmo Que live maravilhosa Eu queria mandar um grande beijo Também pro Marcelo Martins E família Pro Braga e pro Renan Que são do Boleiros e Pagodeiro Pro Xandão E a sua esposa Camila Grande jogadora de vôlei LF Vieira Parabéns a todos Carrapicho Juninho Vocês são especial Andressa Nascimento Que toca aquele cavaco Aquele banjo Aluna do grande mestre Carrapicho O Luiz Augusto Pinturas Ele tá aqui Compartilhando Ele falou assim Manda um abraço pra mim aí Luiz Augusto Pinturas Grande abraço aí pra você A Laisla A Laisla e Larissa São as filhas Do nosso patrocinador Antônio Escadas É isso aí galera Vamos de samba Fala Martins Não pode esquecer do pedido Do nosso amigo Dadão Lá de Goiânia Infelizmente não vamos conseguir Jogar o teu vídeo na parada Mas nós vamos tocar pra você Na sequência aqui Nós vamos fazer um partido Agora legal E a amizade vai entrar pro meio Falou Dadão Um beijo no seu coração Irmão irmão Vamos embora Eu quero presentear A minha linda donzela Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela Portada com o nome dela E vou mandar pendurar Na entrada da favela Eu quero presentear A minha linda donzela Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela Portada com o nome dela E vou mandar pendurar Chega aí Na entrada da favela Mas se ela vacilar Vou dar um castigo nela Vou lhe dar uma banda de frente Quebrar cinco dentes E quatro costelas Sem falar na ta faixa amarela Portada com o nome dela Que é uma banda pendurar Na entrada da favela Sem falar, sem falar Na ta faixa amarela Portada com o nome dela Que é uma banda pendurar Olha só Eu quero presentear A minha linda donzela Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela Portada com o nome dela E vou mandar pendurar Na entrada da favela Falar a verdade que sinto Pois tudo que sinto é inspiração O neto que é um juninho Que mora no fundo do meu coração Juro por Nossa Senhora Teu dança e agora Bate na palma da mão Vem cantando minha gente, senhor Vou bombar ela Com a faixa amarela Portada com o nome dela E vou mandar pendurar Na entrada da favela Vem para lá, vem para lá Na ta faixa amarela Portada com o nome dela E vou mandar pendurar Quero ver o que que vem nessa caixola Tem mais alguma coisa, hein? Tem, senhor O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É pagode pra valer O que é isso, meu amor? Venha me dizer Isso é fundo de quintal É pagode pra valer Se você quer voltar Se você quer voltar Mas não me darei perdão Eu não posso perdoar A quem magoou A quem magoou Posso mudar? O meu coração Antes eu falei Moro lá Depois do final da linha Minha casa é quarto, sala, banheira e cozinha Não tem condomínio, nem pago ou lugão Não, 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 não Tá Sou nego, rei, minha nega e rainha A comunidade se amarra na minha Minha Sou considerado Vamos dar no fã maior Vamos dar no fã maior Vamos dar no fã maior Vamos no fã Pela hora Sei que vai dar bolulô Pela hora Vai ter papo de caô Pela hora Ela vai me escorraçar Pela hora Tenho medo de voltar Pela hora Eu sei que vai dar bolulô Pela hora Vai ter papo de caô Pela hora Ela vai me escorraçar Pela hora Tenho medo de voltar Pela hora Saí pra comprar Jornal da Lente Pra deito almoçar Tava o sol de achar Eu parei pra tomar Uma pra refrescar Acabou meu dinheiro Mas tia Maria Mandou eu perdurar Perdurei Não resistifiquei E ficou um cavaco E eu que já gosto Parei pra tocar Foi chegando gente Ficando em contente Não deu pra parar Eu saí oito horas Dizendo benzinho Não vou demorar Demorei A lua chegou Pela hora Eu sei que vai dar bolulô Pela hora Vai ter papo de caô Pela hora Ela vai me escorraçar Pela hora Muda aí, muda aí, muda aí Muda aí, muda aí É você, muda aí Diz Os habitantes da terra Estão abusando Ao nosso supremo divino Sobrecarregando Fazendo-nos besteiras E o mal sem ter motivo E só se vão de Deus Começando o perigo Os habitantes Tudo que se faz Tudo que se faz na terra Se coloca Deus no meio Deus já deve estar de saco cheio Chega como eu cheguei Pisa como eu pisei No chão que me consagrou Olha que lei, lei que eu nunca mulei Pois Deus me designou Olha que lei, lei que eu nunca mulei Pois Deus me designou Chega então Chega como eu cheguei Pisa como eu pisei No chão que me consagrou Olha que lei, lei que eu nunca mulei Pois Deus me designou O bebê já diz que me conhece Sem saber quem eu sou Conhece, mas desconhece Meu real interior Conhece, mas desconhece Meu real interior Eu sou best, eu sou reverso Sou partícula do universo Sou prazer, também sou dor Eu sou cada torre Do fundo do órgão sujeito Eu sou, mas é que eu sou Diz então Chega como eu cheguei Pisa como eu pisei No chão que me consagrou Olha que lei, lei que eu nunca mulei Pois Deus me designou Olha que lei, lei que eu nunca mulei Pois Deus me designou Descobri que te amo demais Descobri em você a minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como pegar essa vida emoção Que tanto bem fez ao meu coração E a minha paixão Vai com pai Pra ganhar teu amor Fiz bandia Linha de um bom capoeira Pegasteira na sua emoção Com o teu coração Fiz zoeira Foi a beira do rio em você Uma ceia com palmo e flor Olá, luz pra guiar tua estrada Na entrega perfeita do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Descobri sem querer a vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez ao meu coração E a minha paixão acornecida Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Louco assim de desesperar Esse exemplo é você E agora que esse metaval passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Deu de primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar É que você tá tão feliz Tá um grito Só com riso Não desfaz É que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Estralada Já que você tá tão feliz Dá um grito Só com riso Não desfaz Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Estralada Que você tá tão feliz Vamos segurar Julinha, a gente tem que agradecer, né? Mais uma live, né? Muito obrigado, gente A todos que ficaram com a gente até agora Foi um prazer imenso Quero agradecer aos músicos mais uma vez Ao Emerson Do Contrabaixo Ao Arthur Batera Muito obrigado, Arthur Ao Eloy Eloy, valeu Riquinho Participação especial hoje Alô, Malcolm Muito obrigado Joãozinho Valeu, Carrá Alô, Mário Silvestre Obrigada, Carrá Mais uma vez Obrigada, Juninho Cris Alô, Cris Obrigado, Carrá Você é demais Obrigado Do fundo do coração A todos os nossos patrocinadores também Exatamente Nossos anjos da guarda Vamos falar deles rapidinho, então? Vamos falar rapidinho Oxi Mac Droga Vem Miss Casa Móveis e Decoração FHR Imóveis Andréa Semijóias Joca Design Vila Garden Bar Que tá acompanhando a gente no telão Meninos da Praça Do Yolanda Ops Pico Pico Pet Do CAE A Benízia, né? Da nossa Do nosso toca E do nosso cachecol E você aí, Cris? Eu quero agradecer O JR Business Soccer Event O Juninho Que fez aniversário recentemente Ele pediu a música Dos Morenos Mina de Fé Mas vai ficar pra uma próxima, Juninho O pessoal Do Bebidas da 40 Do Tiago ali Tem uma galera ligando aqui Pediu pra mim Dar o telefone 997575199 Fala com o Tiago lá Que ele tem cerveja Água e Gelo Pra vocês Quero também falar Do Escada Escola de Goleiros Guarda-redes do TUT Medeiros Poliche Reparação Estética Automotiva Rangel Contabilidade Deivão Quero também falar Do Antônio Escadas Também Que tava com a gente Da Daia Sex Shopping Do Fernando Imobiliária Tá com a Mária aí Também? Manda um abraço pra ele É isso aí Tem o site www.fhrmoveis.com.br Isso, grande abraço Obrigado pelo apoio Hoje, mas muito obrigada Novamente, né? Food Truck Também do Nã Valeu E toda a equipe Cochar É isso aí Olha o Nã Gastronomia Hoje você não falou Do Roger, né? Falou? Falei, falei do Roger Sim, com certeza Você falou também Do Gabriel Do Adilson Manda um beijo pro Adilson Tem os vencedores Do CD Do Carrapicho E do Juninho Barro É, isso não pode faltar Isso não pode faltar Não pode faltar Vamos mudar pra quem Esse CD Antes de começar a próxima São quantos CDs? São dois CDs aqui? São dois ou tem mais aí? Tem mais aqui do Juninho Tem mais Quantos tem aí? Olha, eu tenho mais dois Mais três São quatro CDs Então vamos lá Tem a Luciane Rodrigues Soraya dos Santos E a Lúcia Helena E LF Vieira Ganharam então? Isso Só entrar em contato Com a gente Fala de novo o nome delas Que aí elas vão Ligar pra vocês Lúcia Helena Rodrigues Soraya dos Santos Lúcia Helena E LF Erres LF Vieira Show de bola Parabéns Só entrar em contato Com o Cris É isso aí Então vamos encerrar A filha dele A Luciane O que ela ganhou aí? CD A ela, Celere Um beijo aí Pra você que vê Que aqui é assim na hora A sua filha Manda um beijo pra você Viu, Raíssa? Falou do nosso iluminador? Falou do Ferruge? Falou do Samuel? Bebedouro, bebedouro Falou do Bebedouro aí O purificador da água? Isso, Alpes Alô Alpes Alô Dado Alô Tiagão Alô Mazão Valeu, galera Alô Dílson Valeu, André Portões Fala aí, Carrapicho Esqueceu de alguém? O Zé do Telão Alô Zé Alô Dé Desculpa, Dé De novo E o Camaraman? Falou do Camaraman aí, Cristiano? Falamos Com certeza Gabriel Gabriel, nosso mestre Ricardo Cochá Obrigado Pai de todos Agora manda um beijo especial Ao Eliezer de Campo Grande Fala, Eliezer Um beijo no seu coração Fala aí Um beijo pra toda a nossa família Em geral, né? Alô Campo Grande Alô Eliezer Alô Nenê Nascimento Vai pra vocês Esse samba Logo, logo Estaremos juntos Falou, Mazão? Solta aí, meu companheiro Fica à vontade A amizade Alô André Pra você André Portões Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor Pode nos resumir Quero chorar o teu choro Quero sorrir o teu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar o teu choro Quero sorrir o teu sorriso Valeu por você existir Olha a amizade E a amizade Nem mesmo a força do tempo E a testemunha Somos verdade Alô Sarrinha Alô Sarrinha Alô Sarrinha Alô Irmão Quero chorar o teu choro Quero sorrir o teu sorriso Valeu por você existir Amigo Hoje é minha inspiração Se ligou em você E forma de samba Mandou Lhe dizer Então outro argumento Qual nesse momento Se faz penetrar Por toda a nossa amizade Esclarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir Vem ser na vida Que eu procurei Encontrar novos rostros No mundo melhor Com você Fiquei certo Que jamais falhei Ganhei muita força A amizade A amizade A amizade Nem mesmo a força do tempo E a testemunha Somos verdade Nem mesmo a sensação De amor Pode nos resumir Quero chorar Quero chorar o teu choro Quero sorrir o teu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar o teu sorriso Quero chorar o teu sorriso Quero chorar o teu sorriso Valeu por você existir A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade É, a gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda Pra palata nela, pra passar a mão nela É, a gente quer viver pleno direito A gente quer viver todo defeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer calor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver uma nação A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente quer ser um cidadão É, a gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda Esportada na janela Pra passar a mão nela É, a gente não tem cara de panaca É, a gente quer viver pleno direito A gente quer viver todo defeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão Por isso é, 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 é